Começa a manhã bem, fazer um cappuccino, faço só um pouquinho só para levar tantinho. É cappuccino para o mês inteiro. Vou pegar uma panelinha com água, uma panelinha bem encardida pelo fogo. Tá bom, não se vai ferver muito não. Agora bora fazer uma sambitira com macarrão. Com gordura de porco, se estiver bastante quente. Pega a sambitira, não se preocupe que ela vai encolher um bocado. O frito sempre encolhe. Vai caber, vai caber, não se preocupa. Aí ó, tá douradinha, já. Agora colocar ela, colocar o do macarrão. Quanto mais queimada de fogo, melhor. Fica que é mais usada a sua água, colocar o macarrão depois de ferver. Agora, toda a viva, um horto volou e se pegou. Temos super. Nós estamos na trecita. E o louco meu irmão estava manzando um piso de fogo. A Mannão, anos Tieto e o Fábio estava no calor do fogo. E o Fábio estava... No foda. Depois de volta foi com o fio do no gruelo. E a gente o Hugh. E a gente não tem nada. Eu tenho um joeito. E o Lava Rio saquei na mochilha e a tem. E as peças do polio de poção. Claro. O Lava Rio saquei na caça. Porque essa caça ia vai ficar fechada. Eu morreu. E eu deixei uma água. Andava por Frederico, mas se deve não. Especialidade doce de mamão com calda Muito bom Mamão depois põe na calda E o yogur natural também Está tudo caseiro Agora fazendo um salmão Doce de hambúrguer Comendo uma uva As uvas são totalmente diferentes Aqui no sul Essas aqui são meio amargas Para ir para cima Aqui eles deixam amadurecer no pé Super doce Nunca tinha comido uma uva tão gostosa na vida Da verde Os patinhos Zoom na câmera aqui Estou filmando igual a TechPix Com uma batedeira Bonitinha Tchau 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 Tchau